parlamentares de oposição de que ele só respondeu as perguntas que foram feitas pela situação, por aqueles aliados do governo federal, e que ele não apresentou provas. E essas apresentadas hoje à Polícia Federal, parecem suficientes para vocês, Gustavo Segret? Eu não sei se suficientes, me parece que tem muita explicação também que deve ser dada. Eu lembro que a deputada Carla Sambeli mencionou que tinha contratado ele. E uma questão é, contrato ele para apresentar um serviço ou estou pagando algum serviço, como ele menciona. Isso deve ser investigado. De qualquer maneira, essa situação de presto uma declaração, depois presto outra, não respondo para os diputados da oposição, parece a teoria do senador Marcos Duval, que um dia tinha bebido, outro dia tomava uma pílula e aí não lembrava do curso. E parece que isso está se espalhando. Muita gente está com esse mesmo problema. Mas tudo deve ser investigado. A gente não quer passar pano em lugar nenhum. Não interessa quem é. Comenteu algum ilícito, tem que se explicar. Fábio Piperno, ontem você disse aqui para a gente que a credibilidade de Delgatti estava bastante deteriorada por conta de tudo que já aconteceu e de tudo que ele já fez. Mas essas provas podem significar algo agora e representar um risco para Jair Bolsonaro e sua equipe de campanha? Em relação ao Bolsonaro, acho que não mudou nada. continua achando condenável o fato de um presidente da república receber um picareta e encaminhá-lo para o Ministério da Defesa. Mas isso não quer dizer que o presidente tenha cometido algum crime, pelo menos por enquanto. Se, por algum motivo, Delgatti gravou, enfim, o presidente oferecendo o tal do indulto que ele disse, aí muda, aí muda de figura. E também muda de figura o fato de que o presidente, aí sim, nesse caso, estaria com o Delgatti organizando um complô para fraudar as eleições. Mas isso não está comprovado. Ponto. O Delgatti acusar a Carla Zambelli também não há comprovação ainda. São duas versões, a dela e a dele. Então ele disse que apresentou novas provas hoje. Eu ainda não vi quais são essas provas. Então fica difícil a gente tirar algum tipo de conclusão. Agora, eu continuo no mesmo lugar em relação a ontem. O que mais me interessa nessa história toda é saber com quem ele conversou nas Forças Armadas. Veja, ele foi recebido pelas Forças Armadas do Brasil. Qual foi o motivo, o que ele estava fazendo lá e que tipo de consultoria ele prestou para as nossas digníssimas Forças Armadas. É isso que eu quero saber. Gani, tem um minuto para você. O Delgatti é uma figura muito perigosa, é um criminoso profissional. Isso fica muito claro no seu início ali na CPI. Ele vai construindo toda uma narrativa de que ele é um doente psiquiátrico, que ele foi preso injustamente, balela. E depois ele quis ajudar espontaneamente o presidente Lula, alguém que ele nem tem proximidade. E depois ele fala que a Carla Zambelli teria dado 40 mil reais. Então mostra que ele não age ideologicamente, age por dinheiro. De qualquer maneira, é difícil confiar na palavra dele. Agora, de qualquer maneira, foi muita imprudência da Carla Zambelli se aproximar de uma pessoa como essa, né? E ainda mais para cuidar das suas redes sociais ou do seu site. Você não vai se aproximar de uma pessoa que foi responsável, um dos responsáveis, por dinamitar a operação Lava Jato, uma operação que colocou poderosos corruptos na cadeia. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão preparados para novos fatos envolvendo a defesa de Mauro Cid? Vamos lá. Prontíssimo.